Que hoje temos sorteio de par de ingressos do Show do Murilo Ruf também no Instagram. Coloca aqui o Instagram do grupo aí, Cultura TVC, JP News, e também no Facebook, JP News MS e Cultura TVC. Também tá valendo sorteios. Então tem sorteio aqui agora, do Show do Murilo Ruf, no Instagram, tá aí o Instagram da Cultura TVC, e também no Facebook. Par de ingressos, sexta-feira, a partir das 20 horas, de ousaço com o Murilo Ruf. Quem vai levar pra casa é a Maria Gabriela Queiroz, lá do alto da Boa Vista. Você acaba de ganhar aí o par de ingressos para o Show do Murilo Ruf, que acontece sexta-feira, aqui em Três Lagoas.